É, e 78% dos empregos no mundo dependem dos recursos hídricos. A informação é do Relatório Mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Recursos Hídricos da Unesco. A falta de água pode limitar o crescimento econômico nos próximos anos, é o que afirma o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, divulgado nesta terça-feira pela Unesco. O relatório tem como tema a água e emprego e mostra que 78% dos empregos que formam a força de trabalho no mundo dependem dos recursos hídricos. Segundo o relatório, o acesso à água, de qualidade, está diretamente ligado à oferta de bons empregos. Segundo o documento, três em cada quatro empregos dependem da água. Hoje, um bilhão e meio de pessoas estão empregadas em indústrias que dependem de recursos hídricos. Ainda segundo o estudo, o acesso à água gera não só emprego, como também crescimento econômico. O diretor-presidente da Agência Nacional de Águas explica que a preocupação do governo brasileiro é em gerenciar os recursos hídricos da melhor maneira possível. Coordenar os diversos usos, coordenar os diversos interesses, tomar medidas regulatórias e disciplinatórias para que as pessoas possam ou não utilizar água naquele momento, de tal forma que, ao longo do tempo, você possa garantir esses usos que são tão importantes. Ainda segundo o Vicente Andreu, a conscientização da população para o consumo da água é um fator importante para garantir que ela seja utilizada da melhor maneira possível. Se uma pessoa economiza água e ela tem uma preocupação com esse tema, ela vai cobrar da indústria para que a indústria também economize água. Ela vai cobrar da agricultura para que ela também economize água. e ela vai cobrar um dia até dos políticos para que a agenda da água entre efetivamente como uma agenda relevante. Ela não pode ser só uma agenda de crise. As informações sobre a política brasileira de recursos hídricos estão no site da Agência Nacional de Águas.